Uma caminhada foi realizada hoje em Rio Preto para chamar a atenção do poder público sobre a falta de tratamento para essas crianças. Cristiane é mãe de dois guerreiros, Pedro de um ano e seis meses e Giovanna de nove anos. Tão pequenos e desde muito cedo já lutam pela vida. Eles nasceram com problemas cardíacos e precisaram passar por cirurgias. A filha mais velha já fez dois procedimentos e ainda vai fazer mais um. A mãe sabe muito bem a importância do acompanhamento médico especializado nesses casos. Se não fosse o diagnóstico, o tratamento, infelizmente eles viriam a óbito. No Brasil, pelo menos 20 mil crianças nascem com algum tipo de problema cardíaco e nem todas recebem atendimento. Somente 8 mil crianças recebem tratamento especializado. Para alertar o poder público sobre esse déficit nas vagas, funcionários do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto realizaram uma mobilização. O evento contou com brincadeiras para as crianças, atividades físicas e uma caminhada. Segundo o chefe do Serviço de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular do hospital, a intenção é ampliar os atendimentos na cidade com a construção de um hospital especializado. Hoje, eu posso dizer com bastante segurança para você que no Brasil nós temos mais de 10 mil crianças ao ano que estão nas filas aguardando em outros estados. E é por esse motivo que nós, aqui em São José do Rio Preto, estamos chamando o poder público, estamos discutindo com a diretoria da Funfarm e Famerp a construção do primeiro hospital do coração da criança do Brasil. Nós queremos construir um hospital extremamente voltado, especificamente voltado para o atendimento da criança com um defeito no coração. Então, a nossa meta é construir um hospital para que possamos operar a mil a mil e quinhentas crianças por ano. Ana Carolina foi uma das primeiras crianças da região a passar por uma cirurgia cardíaca e agora luta para que outros meninos e meninas tenham acesso ao tratamento. É muito importante para incentivar as pessoas a se cuidar, a procurar um médico certinho, fazer o tratamento, tudo certinho, porque é muito importante, coração é a nossa vida, né? Então, vamos lá.